Meio dia em Giparaná, que hora mais ou menos a gente chega em Porto Velho para tomar café? Sete horas. Duzentos quilômetros, né? Sete horas. Sete horas estamos lá? É. Bom dia amigos, bom dia amigas, estamos saindo aqui da cidade de Maitá, agora cinco e oito da manhã, acordamos quatro e meia, já estamos arrumados, já estamos na estrada rumo ao entroncamento, para pegar a 319 para chegar em Porto Velho, de lá seguiremos para Giparaná, nosso primeiro destino, bom dia a todos, vamos em frente.